Música Beleza, então, vou falar com ele mais uma vez Música Beleza, então O barman pediu pra gente Coletar cogumelos Ele disse que era pra conseguir esses Cogumelos comestíveis Ele fala que gosta de Comer esses cogumelos com leite Então, vamos lá Ele disse que o amanita não serve Porque é venenoso Então tem que ser o outro Cogumelo Então, vamos chegar aqui no local onde Spawna esses cogumelos Esse aqui não Aqui esse aqui Milk Mushroom Coleta mais Beleza, a gente conseguiu coletar os 10 aqui Então, vamos voltar lá no barman Beleza, chegamos aqui Beleza, então Entregamos aqui o cogumelo Agora vamos falar com esse Vulture aqui Pegar outra missão com ele Beleza, a gente falou com ele Ele pergunta se a gente melhorou Diz que está feliz por não ver a gente usando muletas A gente está se recuperando rápido A gente pergunta Que diabos é você? De forma Vulgar E ele fala pra gente baixar o tom Porque senão a gente vai ser expulso da cidade E nunca mais voltar Ele fala que ele é o comandante Do grupo Bison Mas ele é chamado de Vulture Ele fala também que A gente está vivo por causa do grupo dele Aí ele fala que É bom a gente falar com o Mikalish Porque ele pode nos dar algum trabalho Beleza, vamos ver se ele dá alguma coisa aqui Tá, até a missão Beleza, então A gente pegou a missão com ele aqui Ele fala que Os homens dele Estão todos ocupados E que precisa de alguém Pra ir buscar água Em um poço Que tem por aqui A gente vai lá pegar agora Ele deu cinco garrafas vazias Pra gente Conseguir pegar água Então, bora lá O poço fica C31 Tá marcado no minimapa Eu não teria errado O nome dele Claro que eu também estou com sede Estou com fome Também Quando você fica com fome e com sede Você cansa mais rápido E você carrega menos coisa O limite de peso diminui Então tem que estar sempre de olho nisso Beleza, então Chegamos aqui no poço A gente vai pegando aqui e enchendo as garrafas Só segurando o F Encher uma E assim vai Boa, encheu Vamos ver se eu consigo beber aqui Não é aí que eu consigo beber Encher É, ó A água é Ela não é potável, tá envenenada, né, claro E eu tô levando Eu tô perdendo vida por causa disso Então Enquanto aquele tempinho lá perto do minimapa não acabar Vou ficar perdendo vida Dois Um Zero Acabou o efeito O efeito de envenenamento A gente conseguiu encher as cinco, então Vamos voltar lá no Voltura e entregar as garrafas Aí depois A gente pode falar com o Mikalish Esse jogo é muito bonito, cara Pra quem é amante, assim, da Da série Stalker Nossa, esse jogo é muito bom Tem muito mapa Muita referência Ao jogo Claro, né Eles mencionaram que Se inspiraram também no Stalker e no metrô Não é à toa que eu tô jogando E tem um vício com esse jogo Vamos lá Pra quem quiser jogar, né Quiser jogar comigo Eu estou no Usa 3 Beleza, ele me deu dinheiro E entreguei as garrafas a ele Vamos ver se tem mais missão aqui com o Barman Beleza, ele fala que O pessoal vem aqui e fica roubando os pratos dele, os garrafos E quebra muito prato aqui Então a gente vai ter que vasculhar o território aqui E encontrar esses garrafos Garfos, facas, talheres e prato Pronto Aqui tem Garfo Colher Aqui tem um prato Prato Vamos coletar tudo aqui Essa bolsa aqui embaixo dá pra interagir Ver se tem alguma coisa O cara já pegou Ih, pegou não É nosso É um monte de lixo, mas É o nosso lixo Acho que não tem mais nada por aqui Agora vamos lá no outro lado Vai ter mais talheres num Um localzinho aqui que tem mesa aqui E tem um NPC lá Ah, tá marcando no minimapa agora Antes não marcava Boa, boa Muito bom isso Chegamos aqui Pegar o que falta aqui Falta garfo É uma água Uma garfo d'água pra nós Beleza Consegui pegar os cinco Nice Agora Vamos voltar lá no barman Beleza Beleza Então entregamos aqui Ganhamos XP E dinheiro Ele nos pagou 200 tokens É, não tem mais trabalho Vamos Beleza então Já que a gente tá com fome A gente vai comprar Uma comida aqui pra nós Vou comprar cinco aqui Vai logo aqui Pra ficar cheio Boa Lavar comida Tem muito lixo aqui Água limpa Pra mais Boa 3-3 Agora vamos lá no Mikalish Pegar mais missão com ele Opa Não dá pra interagir com a água ali No começo é assim mesmo A gente Tem que pegar tudo Fazer uma grana Mikalish Beleza então Mikalish pede Ele falou que emprestou Algumas ferramentas Para o bombeiro Por aqui E parece que o bombeiro Não deu notícias Então a gente vai ter que ir Lá na fornalha E encontrar as ferramentas dele Então bora lá É Ficou no C2-8 Marcado no minimapa Cheio de rato Tentar entrar com tudo lá Não mata os ratos Tô quase sem munição Aí eu tenho mais munição guardada Outro tipo Ah é pra trocar de munição É só segurar o R Que é o de carregar Vai embora Entrar logo Beleza vamos encontrar caramba Será que é o corpo do bombeiro Foi comido pelos ratos Conseguimos aqui uma ferramenta A segunda E a terceira Tá por aqui Boa Pegamos agora É só voltar E entregar o Mikalish Vamos dar uma explorada aqui Ver se a gente encontra alguma coisa Alguma coisa útil Pra nós Opa Bandagem Bandagem e munição Isso é ótimo Essas porcas é boas Viu Pra ativar anomalias É o jogo tem anomalias Fogueirinha Caramba O rato entrou Pegamos o rabo de carrato aqui O que foi de lixo assim A gente vende Agora vamos lá voltar E entregar o Mikalish Chegando aqui Entregar ele Beleza A gente entregou Falamos que O rapaz não estava lá Entregamos Agora vamos falar com o médico Tá ficando de noite já Talvez ele dê uma pausazinha E esperar amanhecer Esse domo né Legal né Chegamos no médico Beleza Beleza então Nossa missão agora É conseguir duas vodkas Ele agradeceu Por a gente ter pegado Os cogumelos Então Vamos comprar as vodkas Rápido Tem uns locais Onde a gente pode pegar As vodkas E Tem esse modo Que a gente pode Comprar aqui Com o barman Deixar ligado né Por enquanto Preciso de vodka Boa Agora é só voltar no médico E entregar ele as vodkas Ele vai precisar Ele vai precisar da vodka Pra fazer uma mistura lá Pra fazer É Fazer medicamento né Caramba Tá vindo neblim né Beleza Entreguei as vodkas A gente passou de nível E o jogo tem um sistema de Skills Aqui você pode aumentar os Os slots E os blocos Aqui do inventário Aqui Aí vai aparecer mais um aqui Vai aumentando Entendeu De acordo com o que você coloca aqui Aqui você dá mais dano Com Com faca Aqui aumenta a chance De fazer sangramento Aqui Aumenta o dano com pistola Aqui com a pistola Melhora a precisão E aqui aumenta O peso total Que você consegue carregar Eu consigo carregar 29.5 Toda vez que você Vai passando de nível Esse valor vai aumentando E você pode aumentar ainda mais Com aquela skill Isso aqui Você vai aumentando Aqui é skill de classe Cada classe Cada classe tem sua própria Árvore de habilidades Eu estou guardando Esses skills Para começar a usar Mas só vamos poder usar A primeira skill A partir do nível 8 Aumenta Aumenta o dano Com o assalt De rifle Que é a arma Dos mercenários Beleza então Vamos pegar aqui Mais uma missão Com o médico Que é isso que eu posso fazer A primeira skill Que é isso que eu posso fazer A primeira skill Que é isso que eu posso fazer Amém.